Pois bem, hoje eu quero chamar a sua atenção para o melhor e mais importante acessório que possa existir para uma arma de fogo. Quando falamos em arma de fogo, que é você, o operador, o atirador, aquele que porta ou possui uma arma de fogo, seja uma pistola, um revólver ou uma arma longa. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente e você estará numa condição combativa muito melhor, muito superior, além de preservar também a sua vida, a sua saúde e a sua qualidade de vida. Essa é a minha dica, um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso aí pessoal, treinão hoje, crossfit, também ginástica funcional, depois de uma caminhada aqui com a Kadima, acabou de passar aqui por mim, quase sempre me acompanha em tudo, um treinão de saque depois, saque israelense, que é a técnica que eu adoto, nesse lugar maravilhoso aqui no meu condomínio, natureza, ar puro, de vez em quando eu treino descalço, é muito bom, ajuda a aliviar, ajuda a aliviar a tensão, carregando esse bebê aqui de 20 quilos, essa bag 2km de caminhada, agora tem a volta toda, dá uma olhada aqui na paisagem, uma ponte pence, o riacho, tudo de bom, isso aí, você pode dar uma diminuída, em algumas fases da vida, alguns momentos não são fáceis, ponto do Vietnã aqui, mas parar nunca, parar nunca, é isso aí, para quem não sabe, Kadima em hebraico é sempre avante, sempre em frente, Kadima!